Você acha normal uma criança de 7 anos escolher se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher? Acho. E você acha normal então uma criança de 7 anos votar? Corte rápido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Se ela pode escolher o sexo dela, se ela vai ser homem ou se ela vai ser mulher. Mas não é escolher o sexo. Claro que é. Não. Não, meu filho resolve assim, ó, pai, hoje eu acordei, eu quero ser mulher, põe um vestido em mim. Não, não, não é assim que funciona. Ah, como é que funciona? Corte rápido. Explica. Não é você acordar num dia e falar, nossa, hoje eu quero ser menino e vou colocar um vestido e pronto. Aí amanhã eu quero. Não, você, é o que você entende de você. Os 7 anos de idade. Independente. Não. Ela já tem consciência pra saber disso? Eu estou fazendo uma pergunta pra você, você não é obrigado a responder. Uma criança de 7 anos tem consciência pra saber se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher? Sim, ela sabe do que ela quer. Então ela tem consciência pra votar. Corte rápido. Não, não, a sua consciência é seletiva. Corte rápido. A sua esposa está com a sua filha de 7 anos e entra no banheiro. Aí eu, um cavalo como eu, tiro a camisa, ah, eu me sinto mulher, vou entrar naquele banheiro. Corte rápido. Faca. É tramontina. Faca. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma